Dingombel, 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 o Papai Noel chegou aqui no Brick Motos e Veículos e está com ofertas incríveis preparadas para você. Isso mesmo, vem para cá, vale a pena para quem chega de Jaraguá do Sul, é a primeira loja na cidade, bem na entrada ao lado direito, com ofertas incríveis para você. Aqui tem as melhores motocicletas, aqui tem os melhores automóveis, vale a pena você vir para o Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, que para o mês de dezembro está com ofertas imbatíveis, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui no Brick Motos e Veículos, esta Kawasaki Ninja, é uma 1.400 cilindradas, é uma ZX 2014, com apenas 23 mil quilômetros rodados, esta vem com ABS, mais partida elétrica, por 43.900, eu disse, apenas 43.900, agora olha só esta Ducati, é uma Multistrada 1.200 cilindradas, o ano dela 2014, com apenas 11 mil quilômetros rodados, esta tem partida elétrica, mais ABS, por 47.900, apenas 47.900, agora olha só esta Harley Davidson, é uma V-Road, 1.250 cilindradas, o ano dela 2011, com apenas 10 mil quilômetros rodados, esta vem com ABS, mais partida elétrica, por 39.900, apenas 39.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, que para o mês de dezembro está com ofertas imbatíveis, olha essa outra super oferta, Yamaha MT-09 é uma Tracer, 2017, esta com apenas 12 mil quilômetros rodados, esta vem com ABS, mais controle de tração, por 44.900, apenas 44.900, agora olha só esta Suzuki, é uma GSX S1000, 2017, esta é zero quilômetro, é zero quilômetro, tem rodas de liga leve, partida elétrica, mais ABS, por 42.900, apenas 42.900, agora olha só que coisa linda, esta Honda CB500X, é uma 2016, com ABS, rodas de liga leve, partida elétrica, com apenas 5 mil quilômetros rodados, vale a pena conferir, por 28.800, apenas 28.800, mas no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, você encontra também, os melhores automóveis, olha só esta super oferta, Prisma 1.4 é um LT, 2016, ele é completo, com ABS, mais airbag duplo, com apenas 29 mil quilômetros rodados, por 47.800, apenas 47.800, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Renault Sandero Step Away 1.6, com apenas 28 mil quilômetros rodados, câmbio automático, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas 39.800, eu disse, só 39.800, então não dá para perder, vem para cá, vem para o Brick Motos e Veículos, porque aqui em Pomerode, o Papai Noel já chegou, e chegou com ofertas incríveis, preparadas para você. Música 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 Música